Ae, esquece a concorrência, foca no Alex BNH Esse é o maio dos baile carai, daquele jeitão Eu tenho perna dessa chota que tá cansada de dar Todo dia, toda hora que só pensa em transar Tá machucadinha, meu peru vai te curar Tá machucadinha, meu peru vai te curar Tá machucadinha, meu peru vai te curar Tu tapa ou não tapa, tu tapa ou não tapa, tu tapa ou não tapa Me sentar na minha piroca, me sentar na minha piroca Me sentar na, me sentar na, me sentar na mandioca Ae, esquece a concorrência, foca no Alex BNH Eu tenho perna dessa chota que tá cansada de dar Todo dia, toda hora que só pensa em transar Tá machucadinha, meu peru vai te curar Tá machucadinha, meu peru vai te curar Tá machucadinha, meu peru vai te curar Teu peru vai te curar, teu peru vai te curar Tu tapa ou não tapa, tu tapa ou não tapa, tu tapa ou não tapa Me sentar na minha piroca Me sentar na, me sentar na, me sentar na minha piroca Me sentar na, me sentar na, me sentar na mandioca Ae, esquece a concorrência Toca no Alex BNH E aí, bebre no IPDS Vão, 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 vão mostrar como bons trabalham